E aí galera, beleza? Galera, já peço desculpa por essa escuridão, é porque o vídeo de hoje é bem sinistro. A gente vai invadir um local que tem um ar muito sinistro. Quero que você venha comigo nessa aventura, mais uma aventura sinistra aqui do canal. Logo após a nossa vinheta. Muito bem pessoal, chegamos aqui na escadaria, nessa primeira escadaria, não sei se tem outra. Ó, sinistro hein galera? Vamos subir, vou ligar aqui o flash. Nada lá em cima. Tem algum movimento na rua ainda, né? Mas, essa primeira escadaria, né? Escadaria sinistra galera. Vamos devagar. Um ar assim, tudo muito escuro galera. Tô vendo uma sala com a porta aberta. Ali tem outro salão. Todas as portas fechadas. Vamos devagar aqui pra... Tomar cuidado, porque a gente não sabe o que tem aqui dentro, né galera? Clima aqui pesado hein. Opa, o que é aquilo? O que é aquilo galera? Sinistro. Manequim. Já tô escutando algumas vozes, mas talvez seja lá fora. Galera, sinistro hein. Porra. Opa. Opa. Só um vulto aqui na frente da câmera, ou impressão minha, que deu um desfoque. Tomara que seja impressão galera. Galera. Sinistro hein. Deixa eu... Me aprontar aqui, porque vai que acontece alguma coisa galera. Pronto. Destravou. Tá tudo certo. Vamos continuar nossa... Banheiro. Masculino. Tá usado. Banheiro foi... Opa. Barulho foi esse? Banheiro... Opa. Barulho. Barulho foi esse? Os vozes lá do futebol. Nossa galera. Que clima hein. Banheiro foi lindo. Nada aqui. Janelas abertas. Meio aguançados Cara, mas esse A sala que tem esse manequim Aqui é sinistra, hein Ó Pô Vou continuar Nossa aventura, galera Essa sala do manequim Sinistra Porra, essa manequim sumiu Não, não pode Cadê o manequim, galera Não, meu irmão Pô, que pesado, galera Essa manequim Essa manequim tava aqui Sumiu Ó Tremendo, hein Que porra é essa aqui, galera Tá errado, hein Meu Deus Tá errado, galera Esse manequim sumiu Tem salão, mas Sinto muito, galera Mas depois dessa aqui Eu não fico, não Fico mesmo Opa Porra, o manequim sumiu, galera Que porra é essa Tá errado isso Bom, pessoal Já tô aqui na parte de fora do local Essa aventura foi sinistra, né Mas assim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de ativar o sininho E se inscrever no canal É super importante pra gente continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês Essa aventura de hoje foi pesada, hein Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau